Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? GuguTugue de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje galera eu trago atualizações sobre GTA 6 galera, exatamente, está pipocando. Hoje é o dia que está programada, a galera já está ansiosa, esperando para ver se realmente vai acontecer o anúncio finalmente do trailer oficial pela Rockstar do jogo e finalmente quebrar esse silêncio de anos. A galera não está aguentando mais esperar e tipo, a gente vai jogar aqui algumas coisas aí e inclusive saiu agora, no dia de ontem, não deu para soltar o vídeo aí, sobre, mas estou falando agora aqui, que já saiu a página do GTA 6 cara, exatamente. Olha até que as coisas está estranha cara. A gente vai falar sobre isso aqui e etc, mais coisa. Então antes de começar, vamos clicar aqui embaixo no gostei que está ajudando demais no canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações, senão o YouTube não manda os vídeos nossos para vocês hein galera. São vídeos aqui no canal todos os dias, beleza? Pois bem galera, vamos lá, vamos lá. Se liga só mano, a Rockstar, a Rockstar não né, o Metacritic agora recentemente, no dia de ontem, dia 25, atualizou a sua página do GTA 6 do Metacritic. E a gente não está falando de qualquer portal não, a gente está falando do Metacritic, que é global, que todo mundo conhece, é onde a galera vai lá, vale o jogo e etc. Um que é bem curioso, já tinha a página do GTA 6 do Metacritic, mas ela foi reatualizada ontem, no dia 25, por quê? Por que será? Olha só isso aqui. Estou aqui direto no Metacritic e até que ficou algumas curiosidades aqui inclusive, né? Porque tipo, eles atualizaram agora no dia 25, meio a momento que amanhã, no caso hoje né, era ontem, então hoje dia 26, hoje é o dia previsto né, dia 26 por anúncio do trailer do GTA 6 finalmente, nem que seja um teaser aí. Então assim, aí eles nem atualizam a página, o que é bem estranho por sinal, o próprio Metacritic cara, o maior portal aí que tem de avaliação de jogos aí, mundial, toda produtora tem ali sua avaliação de jogos por aqui cara, vocês estão a noção. Bem esquisito né, e está aqui, olha só, inclusive colocaram aqui embaixo as plataformas que inclusive está citando só duas, até meio engraçado porque há uns tempos atrás era informado que o GTA 6 pela primeira vez seria lançado nos consoles e no PC ao mesmo tempo, porque o GTA 5 na época ele foi lançado primeiro nos consoles, depois ele veio para o PC, vocês sabem bem disso né, o GTA 5. O 6 provavelmente isso seria diferente, isso aí iria tanto nos consoles quanto no PC né, no caso aqui no Metacritic está informando o PC não cara, está informando somente o Xbox e o PS5 e outra coisa também que ficou aqui, como ênfase, é que além de ser o 5 e o Xbox, é o Xbox Series X, não cita o Series S, que é o console de entrada da Microsoft né, até recentemente a gente também tem informação aí, para quem está ligado aí, que muitos estúdios vem sofrendo dificuldades em desenvolver jogos por Series S, que é um console nova geração, que eles acabam sendo obrigados de colocar o jogo por ser nova geração, mas que por ele ter o hedger reduzido em comparado ao Series X e o PS5, eles tem que acabar fazendo uma versão separada para conseguir o jogo ser apto no Series S. Então, engraçado que no GTA 5 não é citado o Series S, dando a entender que o jogo não realmente vai aguentar no Series S, só no X que é o mais potente e no PS5. Muita gente até está comentando aí, recentemente, que o jogo poderia vir no Play 4, no Xbox One galera, é uma coisa assim que tipo, dependente do que a gente fala aqui não ser confirmado ainda pela Rockstar, dependente, uma coisa é certa e óbvia, óbvia, não adianta a gente ficar sonhando cara, porque GTA 5 não vai sair no Play 4 e nem no Xbox One cara, um jogo que levou mais de 10 anos para ser desenvolvido, há um momento que já a geração, já, tipo, os jogos, muito mais simples que GTA, muito mais que GTA, está saindo só uma nova geração, GTA 6, vocês acham que vai sair na velha? Claro que não cara, tamanho, amplitude, isso tudo, é claro que é só nova geração mesmo, e nem o S parece que vai receber o jogo, aqui na parte do Metacritic está sendo citado assim, claramente, depois quando o jogo ser anunciado, eles podem atualizar aqui, se caso muda, inclusive o Surmery aqui, né, onde tem a descrição do game, que inclusive vale a gente ressaltar aqui também, que vale a gente voltar um pouquinho atrás, na fala da Rockstar, que ela falou quando ela confirmou, ela não anunciou, é diferente anúncio com confirmou, ela confirmou o GTA 6, o GTA 6 ele é confirmado já tem um tempo, depois de muito tempo a Rockstar, ela falou, tipo, está em desenvolvimento, ela mesmo falando, olha só, com o desenvolvimento avançado do próximo da série, a equipe da Rockstar está empenhada em estabelecer novos padrões e criativos para a franquia, para a indústria como um todo, para o mundo do entretenimento, assim como a desenvolvedora fez cada um de seus lançamentos e destaques, essa é a confirmação que a Rockstar fez há um tempo atrás, sobre que o jogo existe, e claro que existe, a gente teve vazamento há uns tempos atrás também de gameplay, mais de 90 minutos de gameplay, de fase de desenvolvimento inicial e etc, então não é novidade para ninguém. Por que a galera está cogitando tanto agora, hoje, dia 26 em outubro de 2023, esse anúncio, esse teaser ou esse trailer para ser hoje? Porque a Rockstar sempre anuncia os seus trailers e anuncia os seus jogos em outubro, vendo que tudo se encaixa com a informação que a própria Take-Two tinha falado que tinha que, é... gerar uma meta de 8 bilhões de dólares no ano fiscal de 2024 a 2025, final de 2024 a 2025, ou seja, dando a entender que nesse período vai lançar o GTA 6, porque para fazer essa fação e aquisitando de dinheiro é só o GTA 6 que vai conseguir fazer isso. Então, na teoria, o momento para ela anunciar o GTA 6 seria agora, outubro, porque ela sempre anuncia outubro e sempre hype-a um ano, então anunciaria agora em outubro para o ano que vem o jogo ser lançado, mais do que certo. Então, hoje, está programado para o trailer ser lançado, sim, senhor, segundo as informações, mas pode, como a gente está falando, não acontecer. Se não acontecer hoje, o máximo é dia 8 de novembro, quando a Take-Two vai fazer a sua conferência para investidores para justificar os seus planos do futuro. Então, se hoje não tiver um anúncio, a gente vai dar uma desanimada, eu sei, claramente, mas tem até o 8 de novembro que a Take-Two vai ser oficialmente ter a sua conferência com investidores para mostrar e justificar o seu futuro. Ali, até esse momento, eles devem anunciar o jogo. Se não, cara, aí é porque o plano mudou completamente e GTA 6 deve estar para lançar, talvez, depois, o anúncio, depois os planos dentro de forma interna foi mudado. E essa informação do GTA 6 ser anunciada em outubro, ela não veio de agora, uma semana, duas semanas, não, cara. Muita gente acha que saiu agora e a galera está tudo louca aí. Não, isso já tem meses e meses que vem falando que é outubro desse ano. Henderson já falou há meses atrás desse ano que seria agora. Então, é por isso que agora, dessa uma, duas semanas para cá, o negócio está pipocando, porque a galera está querendo saber. E com tudo isso, a Rockstar soltando easter eggzinha aqui de GTA 5 DLC de Halloween, com indícios ali de uma imagem bem convincente, parecendo um 6, e a gente contando a data ali, dando a entender no easter egg da 1.26, que é o dia do anúncio, é uma coisa que é um desenvolvedor que cita que é anônimo, que trabalha na Rockstar, que viu o trailer, é coisa outra ali, outra aqui. Então, tudo isso está dando esse indício que está perto do anúncio, entendeu? O que eu tenho a dizer é que, se for acontecer, vai ser agora. Esse vídeo está saindo para vocês entre meio-dia e pouco. Se for para um anúncio sair, normalmente a Rockstar sempre solta entre meio-dia às 2 da tarde, mas pode ser que seja mais tarde ainda. Assim que sair, eu vou já chamar o vídeo aqui, não vai demorar nem 10 minutos, tá ligado? Não sei nem se vai notificar aí o canal, porque se sair agora, junto com esse vídeo praticamente, o vídeo de novo vai notificar vocês, né? Então, só fico falando para vocês, fica ligeiro no canal. Se acontecer, aí a gente posta aqui. Se não acontecer hoje, aí até 8 de novembro, porque vai ter o evento de conferência da Take Two. Se não acontecer até lá, aí a gente pode realmente desanimar mesmo. Porque os planos mudou. Porque tudo que a gente está falando agora de outubro é porque era para ser agora, né? Simplesmente. Enfim, está aí atualizando vocês com essa informação. Página do Metacritic pipocou agora, o que é bem bizarro. Tipo, já tinha a página e eles foram atualizar ontem, no dia 25. Pode ser que eles queiram aproveitar o hype do momento, que está todo mundo falando disso daí? Pode ser. Eles vieram aqui, atualizou, porque tem essa no Google, né? Você vai digitar alguma coisa, aparece isso daqui, dá relevância para eles, etc. Pode ser que sim, pode ser que não. Sei lá, cara. Está muito, muito louco, né? Está muito, muito louco. Vamos esperar. Vamos esperar. Como eu disse, se não é hoje, temos até 8 de novembro. E não está longe de 8 de novembro, não. Já é o começo do mês que vem. Beleza? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo, qual que é a expectativa. E vamos aguardando aqui, ó, ansiosamente. Tamo junto, galera. Falou! E aí E aí